E essa primeira cavalgada de Pedro Avelino teve à frente um jovem que é locutor e também filho de locutor de vaquejada, é o filho de Gilmar Locutor. Matheus, e aí, qual é a emoção de estar à frente tão jovem de uma cavalgada que com certeza vai ser tradicional aqui na região? É de vão, meu amigo, pra gente aqui em Pedro Avelino é uma alegria imensa, porque cedo o povo meu avô me contou de várias vaquejadas que aconteceu e disse que a coisa mais, a coisa mais da vida dele era correr boa ali naquela vaquejada. Meu pai me disse que um dos melhores, o melhor que ele viu, o locutor chamado a vida dele foi Pedro Avelino e Batista. E hoje eu amanhecer o dia de 5 horas da manhã e poder fazer uma vorada atrás do microfone, que antes era Pedro Avelino e Batista, pra mim é uma alegria imensa. Pra gente trazer esse cheio do povo que a gente trouxe ele de volta, ele renasceu das cinzas como uma fênix. Pra gente é demais, é muito bom fazer Pedro Avelino crescer, as nossas tradições vindo de volta e fazendo bonito. Porque você tá aqui esse ano, para o ano, queremos você aqui de novo com a gente, você sabe que a gente, Pedro Avelino, morre no seu coração e você é Pedro Avelinense. Queremos contar com você aqui pelo próximo ano e na vaquejada também, porque a vaquejada a gente fez na terceira semana de junho no próximo ano. No parque cheio do povo também, porque lá no parque de Mulatinho foi ex-prefeito daqui, Neto foi ex-prefeito daqui, e a gente quer fazer bonito, a gente quer fazer um negócio diferenciado, um negócio bonito. Papai do povo tá aqui, mas também pediu desculpas, disse que era por uma ocasião de trabalho, um negócio de profissionalismo. E eu disse, mas o próximo ano ele tá aqui com a gente e vamos fazer pra valer. E desde a Alvorada, depois você veio comandando a vaquejada toda aí no microfone, e a voz dá pra aguentar até o final? A voz dá pra aguentar, rapaz, porque filho de peixe, peixinho é. A gente vai fazer assim, a gente vai voltar para o cheiro do povo, daqui nós voltaremos pra lá, vamos escutir 10 jogos do legítimo forrópé de serra mesmo, só atrações da terra, porque a gente gosta de povo de Pedro Avelino, a gente quer o bem de Pedro Avelino, a gente quer trazer as tradições daqui. Chegar lá vai ter Pedro Paulo, Jeovadantas, Tatá Grupo Show, Buscão do Forró e Luan do Forró. Vamos curtir 10 jogos do legítimo forrópé de serra e vamos fazer bonito, que é pra o próximo ano vocês voltarem aqui e verem uma cavalgada. Essa foi grande, mas a outra vai ser maior ainda. Pois é, vamos continuar a cavalgada grande, porque a cavalgada de Pedro Avelino é... Diferente! Valeu, boi!